Cara, eu não acredito no que eu tô vendo. Cara, como é que o Eric eles conseguiu sair na capa? Não dá pra entender isso. É, mas vai dar pra entender quando ele virar a primeira página do jornal. Ele e eu, porque eu vou arrebentar esse cara. Mas pera aí, mamão, o que é isso? Pera aí, cara. Você vai ver que trocaram as matérias, mano. Cara, na semana que vem você sai com muito mais de destaque. Não troca nenhuma. Olha aqui. Bem pequenininho, o Romão campeão. Veja na última página. Vocês vão pro inferno, mamão. Pera aí, mamão. Vamos treinar, vamos treinar, vamos. O amorzinho, onde é o Romão? Pera aí, mamão. Pera aí, mamão. Eu vou contar que a gente tem que segurar esse cara. O senhor vai virar um pão de sangue. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cadê aquele mané? Cadê aquele jeca? Que jeca, menino? Tatu? O Eric, você viu ele? Sabe dele? Ele não tá aqui, vambora. Ô, Romão, Romão, pera aí. Eu vi a sua entrevista na revista, meu filho. Você vai pro inferno! Credo? Será que eu disse? Abre o peru clitônico, hein, mãe? Ele não tá aí, mamão. Como tá? Só por ele tá aqui. Tá, cara. Abre isso daqui. Não tá aqui dentro, João. Porra, tem no dia. O que eu tô falando? Tá, esse cara tá aqui? Tá, não tá. É, não tá. Vamos passar o rodo nesse cara. Vambora. Ai, Julie, abre logo na reportagem do Eric. Eu não. Quero lá saber dessa bobajada de homem virgem, gente. Eu não acho bobagem, não, tá? E eu tô afim de ler o que o Eric disse. Eu também, Julie. Que coisa. Não, sabe o que é, Tainá? A Julie tá nervosa que isso vai acabar virando moda e ela não vai mais poder copiar a personalidade de nenhum namorado dela. Que peronha. Vocês estão rindo do quê, gente? É a reportagem do Eric. Magali, você já viu? Ele é virgem. Cruzes. Ai, o garoto é doente e vocês estão rindo? E é doente nada, Magali. Eu acho muito bonito o menino virgem. Mas eu, eu acho uma furada. Eu vou arrastar esse carinha pra uma festa e vou corrigir esse lapso em três tempos. Ai, gente, que mico. Imagina só o Brasil inteiro sabendo que ele nunca transou. Gente, vocês precisam ler isso aqui. É muito lindo. O Eric tá se guardando pra namorada dele, uma tal de Cassandra que mora lá na Grécia. Ai, que babaquice. Eu não acho, não, Julie. E dou a maior força. Tomara que ele só transe depois do casamento deles. Ai, que caretice. Ô, Magali. Ô, Magali, é claro que a Thayná vai defender esse cara, né? Ela joga no mesmo time. Ela não transa com o Léo nem amarrada. Descoitada do Léo não assegura. Eu quero casar virgem sim e o Léo me respeita, tá? Ele não tem o menor problema quanto a isso. Eu é que sim. Como assim? Não, nada. Brincadeirinha. Gente, tá na minha hora. Eu não entendi. O que ela quis dizer com isso? Cara, o Romão deve estar em juriadésimo, né? Ele ficou horas conversando com aquela repórter só pra sair isso daqui? Uma matéria de meia página. É mesmo. O destaque foi todo pro Eric. Quatro páginas. É, o Romão deve estar possesso. Me roubou sim. Me sacaneou. Peraí, Romão. Também não é assim. Não é o caramba. O Eric não tem nada a ver com isso. A culpa é da revista, da repórter. Que nada. Eu já saquei qual é desse... Desse babaca. Você faz de mané? Mas no fim dá um tremendo malandro. É isso aí. É o morte que tá certo mesmo. Esse cara é muito folgadinho pro meu gol. Não é por aí, gente. O Eric não tem nada a ver com isso. Eu não sei nem como é que ele deu essa entrevista. É tímido pra caramba. Fingimento. Se bobear, ele nem é virgem. Falou que é virgem só pra sair na revista. Aliás, na minha revista. Pra mim isso é coisa de frutila. Ah, peraí. Bom, só obrigado por concordar que essa história tá muito estranha. Primeiro, que ninguém aguenta ficar tanto tempo sendo homazinha. E depois, ele é muito fraco pra ser vinha assim. É. Vocês nunca viram esse papo, não? Se um cara fica muito tempo assim sem transar, com tensão incubado, ele malha com maior disposição. Quer dizer que você tá de lenda pra cima do Mocotó agora? Mocotó, por que você acha que a Tainá nada tão rápido? Hein? Até eu tô achando que tô ficando fortinho. Você também é virgem? Quase, né, Romão? Já entendi o problema aqui do Henrique. Se não fossem essas escapadinhas de vez em quando, ó, as puladinhas de muro, ele estaria forte que nem o Stallone, né? Sai dessa, né, Mocotó? Olha, só sei que virgem ou não, eu vou passar o rodo nesse cara. Isso eu não vou deixar de jeito nenhum. Chega de confusão, galera. Eu vou chamar o Ericlis aqui e vocês vão tirar essa história limpo. Conversando. Entendeu? Agora, cadê ele? Fugiu. É, ninguém sabe dele, Dado.